Olá, sou o professor José Luiz, vamos ir para mais uma aula do nosso curso de Cantasia, ou Cantasia, como você preferir. Eu já gravei um projeto aqui para a gente usar aqui na aula. Hoje a gente vai trabalhar com o efeito de cursor do mouse, é um recurso muito usado no programa e muito importante para quem está assistindo o seu conteúdo. Bom, eu já, como falei, já deixei gravado antes isso aqui, gravei um negócio simples aqui, só gravei ali uma formatação no Word e um desenho aqui no Paint, só para a gente poder usar o recurso. Bom, antes de fazer qualquer coisa no seu projeto, você já vem aqui, efeitos do cursor. Por que eu falo antes? Porque se você começar a recortar o seu vídeo aqui, quando você puxar o cursor, ele só vai pegar em um dos recortes, ele não vai pegar no vídeo todo, tá? Aí você vai ter que ficar colocando um a um, vai dar trabalho. Então, eu já coloco ele no começo aqui para facilitar. Vou arrastar ele aqui para a tela, geralmente ele vem com aquela bola amarela, né? Aí eu gosto de trocar, gosto de colocar um azul, mas aí é preferência, né? Cada um escolhe o que quer. Tamanho, não precisa ser tão grande, né? Menorzinho assim já tá bom. Opacidade você pode mexer também. Suavidade, aí você deixa aí do jeito que você achar que vai ficar legal, tá? Uma coisa que eu usava antes, é esse recurso aqui do botão esquerdo e botão direito, de colocar o som. Aí cada vez que você clica com o esquerdo e com o direito, ele faz um som diferente, mas isso aí atrapalha demais, tá? Não é mais novidade, não é legal. Então, eu já não coloco mais. Por que que é bom colocar esse efeito? Porque às vezes, a pessoa que tá ali tentando seguir o mouse, se o seu mouse for branco e você tá numa tela branca assim, ó, o mouse nem vai aparecer. Ou aparece pouco, né? Aí a pessoa fica perdida. Então, ó, meu mouse aí, como ele tem aquele efeito em azul, você sempre vai saber onde o meu mouse tá. Se eu usar o mouse com fundo preto, que é o que eu uso ali, é... às vezes eu tô num programa que é escuro, ele também não vai aparecer, né? Então, é interessante aí você usar esse recurso pra facilitar pra quem tá acompanhando o seu conteúdo. Deixa eu dar um ctrl-z aqui só pra tirar. Depois disso, tem outras opções. Você tem aqui o ampliar, que ele vai dar ali, ó, um zoom na região que você tá passando o mouse, ó. Pode ser interessante também. Ao invés de você ficar usando a ferramenta ali de animações pra dar zoom, você usa o mouse. Aí aqui você regula, né, ó, o tamanho do zoom. Olha lá, que interessante. Então, é um recurso a mais aí também, que o pessoal costuma usar. Vou tirar ele. Depois você tem o destaque, que ele vai ficar aceso ali só onde você passar o mouse. Você também consegue regular ali o tamanho, ó. Então, dependendo do que você estiver fazendo, pode ser interessante. Vou dar ctrl-z aqui pra ele sair. É... depois disso, você tem aqui o suavização do... do cursor. Então, esse recurso, praticamente, eu não uso, porque eu não vejo aí muita vantagem nele, tá? Ele vai só dar uma suavizada ali no cursor. Eu não acho isso tão bacana. Beleza? Então, basicamente, nós temos esses efeitos aqui e a opção de som, né? Aí aqui você pode colocar esses... esses outros... essas outras opções, mas eu também não acho interessante. O mais interessante é essa aba aqui e esse primeiro efeito. Os outros dois aqui também pode ser... o principal é o realçar. Beleza? Então, foi uma aula rápida aí, só pra mostrar esse tipo de efeito. Ó, o... do alvo ali que eu coloquei. Belezinha? Não esquece aí de dar like no vídeo, se inscrever no canal. Eu vou deixar um link aí com todas as aulas aí já gravadas do... do programa. Pra você aprender tudo aí sobre o Cantasia. Beleza? Então, eu vou ficando por aqui e valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti